de atletas favoritos, aliás, como nos últimos anos tem acontecido, né? Poltergar sempre, né? Ele é recordista mundial dos 10 mil, da meia maratona, campeão mundial de cross country, ele tá muito calmo, muito tranquilo, ontem conversando com ele, ele tá muito tranquilo, disse que não tá no melhor da forma dele, mas a experiência que ele tem em São Silvestre, isso ajuda bastante. Ele trouxe o Guaco, o John Guaco, que é um garoto perto do Poltergar, ele tem 20 anos e é um fundista muito forte. Nós conhecemos ele da meia maratona, foi o mestrado da meia maratona do Rio de Janeiro, depois ele foi para os Estados Unidos e ganhou uma série de provas de 10 a 12 quilômetros nos Estados Unidos, sendo que num fim de semana ele ganhou um 10 mil no sábado com 27,40 e no dia seguinte, a 500 quilômetros de distância, ele ganhou um outro 10 mil com 27,06. Ele é um forte, forte concorrente à vitória na São Silvestre, nós temos também a Legião Sul-Africana, temos o Ramahala, que sempre corre bem aqui, fez o ano de 98, irreparável, e vamos falar um pouquinho dos brasileiros também, né? Emerson Izerben, como diz o nome sempre, está bem, ele teve um ano difícil, complicado, mas ele voltou a competir há pouco tempo, há poucas semanas, e nas competições ele foi ganhando ritmo de competição, e o Ronaldinho sabe que é importante ganhar ritmo de competição, principalmente para São Silvestre, já começa num ritmo alucinante, os primeiros 4 quilômetros, 4, 5 quilômetros, são num ritmo alucinante, o Emerson conseguiu isso com as últimas 3 competições que ele fez, inclusive ganhando. Temos o Valdenor, que está mais ou menos no mesmo ritmo dele, né? E o Eduardo Nascimento. Daí deve sair o vencedor dessa prova. A gente está vendo aí os momentos de aquecimento dos atletas, o pessoal fica ali no aquecimento final, são agora faltando 25 minutos, mais ou menos, para o início da prova masculina da São Silvestre. A gente vai falar ainda muito mais sobre isso ali, o Poltergar, no meio do pessoal, fazendo o seu aquecimento. Ele que, como disse o professor Lotto Nogueira, é sempre um grande favorito na São Silvestre. Vale a pena você ficar de olho em Poltergar. A CIDADE NO BRASIL Bicampeão da prova em 95 e 96, Paul Tergá é força também para 98, César Augusto. Exatamente, Tergá que interrompeu aqui um pouquinho o aquecimento dele para conversar com a gente. Você está preocupado com o weather hoje? Ah, eu posso dizer que sim, porque eu também posso ver que é um pouco calor e é um vento de novo, alguns lugares são muito ventos, mas não só eu, mas todos, então eu acho que eu não posso complicar de nada, porque todos estamos correndo como uma equipe, então se fosse ruim para mim, seria ruim para todos, então... Ok, eu perguntei para ele, hoje de manhã eu conversei com ele no hotel, perguntei para ele agora se ele estava preocupado com o tempo, está muito calor hoje, o que ele tinha dito no hotel que estava preocupado, repetiu aqui, está muito preocupado, mas não é ruim só para ele, está muito quente, mas não é só para ele, é para todo mundo, e ele não entende o tempo aqui em São Paulo, uma vez chove, outra vez faz frio, outra vez faz calor, mas está ruim para todo mundo, segundo o Tergá. Quer dizer, o Tergá também não entende o tempo aqui em São Paulo, não é só o Tergá. Ronaldinho, você já competiu com o Tergá? Já. É o osso duro, né? Isso aí, aí o bicho pega, é muito bom. É bom, você acha que ele está em forma pelo que você teve conversando com ele esses dias, até você decidir não participar da prova por causa do teu machucado, você sentiu que ele vem com força, vem para tentar recuperar ali a primeira colocação? É, para mim ele é um favorito, né? Com faça sal, chuva, calor, ele corre bem. Porque lá em Atlanta, lá estava 27,7 no demi-metro, lá no calor de 30 graus. Lá fazia um calor danado. Pô, corre 27, aí embaixo, tem que ser bom. E conhece o percurso, né? Ele é experiente, inteligente. E o Tergá não é o único favorito. Nós temos também brasileiros na parada. Essa é a 74ª edição da São Silvestre masculina. Apenas depois de 45, de 1945, a prova passou a contar com atletas estrangeiros. De lá para cá, só 5 brasileiros foram campeões. O primeiro foi Sebastião Monteiro, bi em 45 e 46. Depois, só em 1980, deu Brasil novamente. José João da Silva, um garçom que ainda conquistou o alto do pódio em 85. Em 83, um policial mineiro, João da Mata, enfrentou grandes nomes. Vitor Mora, Silvio Salazar e Domingo Tibaduíza. Só deu Brasil. João da Mata foi o último brasileiro a vencer uma ação silvestre à noite e com percurso menor. Após nove anos de jejum, o Brasil subiu novamente ao lugar mais alto do pódio em 94 com outro mineiro, Ronaldo da Costa. O Brasil descobria o atleta de descoberto. Para vencer, Ronaldinho treinara um mês na altitude colombiana e assim reuniu forças para derrotar o favorito queniano, Simon Chemoio, que lutava pelo tricampeonato. Ronaldinho chegou apenas três segundos à frente do segundo colocado, o equatoriano Silvio Guerra. Finalmente, a última vitória brasileira foi a de Emerson Izerbem no ano passado. O paranaense não estava entre os grandes favoritos. O nome da prova de 97 era do queniano Poltergar, que lutava pelo tricampeonato. Emerson correu atrás até o quilômetro 10. Dali até o início da Brigadeiro Luiz Antônio e a mortal subida, Izerbem correu lado a lado de Poltergar. No último quilômetro, aconteceu o que ninguém esperava. Izerbem deixou Poltergar para trás e venceu a prova. E em 98, o Brasil conquiste mais um título na tradicional prova internacional de São Silvestre. Ronaldinho, você é capaz de descrever, de dizer para a gente o que sente um atleta quando está ali no pódio, tocando o hino nacional, bandeira nas costas, champanhe no rosto? Dá ou não? É muito gostoso, no meu caso, quando eu ganho uma corrida assim, eu pulo, grito. Quero tirar tudo que está dentro de mim para fora, as coisas ruins. Tem energia ainda. E o segredo para ganhar essa São Silvestre? Você que é um dos brasileiros campeões da prova. É, tem que ter bastante disciplina, determinação, treinar bastante, se cuidar durante a semana da competição, descansar bem, se alimentar bem, se hidratar bem também, que é importante. E geralmente quando eu preparo, eu preparo dois meses antes e quando for toda a semana na São Silvestre, eu descanso, esperar até a hora da prova. E é legal chegar assim como surpresa, sem ser muito favorito? É melhor. Melhor? Não tem muita cobrança, né? Mas o Izebem esse ano está mais ou menos assim, né? Porque está todo mundo de olho no Pottergar, no Ramahala, ele esteve machucado, mas vocês estavam dizendo aqui que ele está uma bala. Ele está bem, ele é um atleta que tem muita raça, ele supera tudo as dificuldades no começo, depois chega na brigadeira e ele vai embora, como fez no passado. E ali para ir embora tem que estar bem mesmo, né? Tem que estar bem, ali que a cobra fuma. Muito não? Fuma muito não? Meu Deus, como fuma? Tá bom. Bom, o Regis Rezin continua ali sentindo o clima, pegando todo o ambiente da São Silvestre nesses minutos que antecedem a largada da prova masculina. Regis? Kleber, tem um atleta que veio do céu. Tem gente vindo de todos os lugares. Está aqui Superman! Superman, vai ser barbadinha para você a prova, então? Tem poderes mais do que os outros? Com certeza, ó, não tem Ronaldo, não tem Zerben, não tem pra ninguém. Aqui vai dar o Superman, com certeza. Voa! Voa, voa, voa na terra. Então mostra que você é o Superman e voa. Sai voando aí, eu quero ver. Vamos lá! Vai lá! Está aí o Superman, Kleber. O que você acha? Eu acho que eles não faltam nunca, né? Todo ano tem um super-homem. O que tem de atleta lá em cripto é a grandeza. A gente volta já para conferir um pouco mais sobre a São Silvestre. Há cinco horas, a largada da prova masculina. Globo, um caso de amor com você. A largada da prova masculina, um pouco mais de 15 minutos, para que mais de 11 mil atletas larguem pela Avenida Paulista, para percorrer mais 15 quilômetros da São Silvestre, em 1998. No ano passado, deu Brasil. Deu Emerson e Zerben. E é sempre muito bom a gente relembrar. Vamos acompanhar um compacto da prova do ano passado com a vitória brasileira. 12 mil pessoas se inscreveram na São Silvestre do ano passado. O centro das atenções era o queniano Poltergar, que tinha vencido as duas últimas provas. Quase ninguém conhecia o paranaense Emerson e Zerben. Apenas um nome, no meio dos 100 atletas do pelotão de elite. A largada é sempre uma festa. Enquanto a elite dispara na frente, uma multidão de anônimos mostra que o importante é competir e também aparecer. A primeira etapa é tranquila. A descida da consolação, afinal, para baixo, todo santo ajuda. Depois, começa a despontar o pelotão que vai brigar pela liberança. Destaque para Poltergar, acompanhado de outros quenianos, de etíopes e sul-africanos. No meio deles, um intruso, Emerson e Zerben. A prova chega no seu nono quilômetro e o paranaense assume a liderança, mas sem se distanciar do grupo. Poltergar seguiu o brasileiro de perto, aparentemente tranquilo, pois sabia que a prova seria decidida na subida da brigadeiro. Poltergar reassume a ponta e começa a se distanciar. Chega a ficar a 70 metros de distância de Emerson. Faltando um quilômetro para o fim, a prova parecia decidida a favor do queniano. Nesse momento, sobra pouca energia para o atleta reagir. Mas não para Emerson, que tem fôlego de sobra para ultrapassar o queniano. Olha o Emerson como veio. Você não está sonhando não. Aconteceu o Emerson e Zerben em plena Brigadeiro Luiz Antônio. Deixa o Poltergar para trás. Na Paulista, Emerson dá o sprint final e vence a corrida com um tempo de 44 minutos e 40 segundos. Antes da premiação, ele parecia não acreditar que tinha vencido o favorito. Ganhando o Poltergar, nem depois que eu brusnei ali eu consegui acreditar direito. Preciso acordar um pouco ainda. No pódio, o brasileiro recebe o cumprimento de Tergar e toma o tradicional banho de champanhe dos vitoriosos. E na hora de dedicar o título, o campeão dá uma prova de amor ao povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo que trabalha muito, sofre muito. Eu acho que aceito isso como meu presente de ano novo a todos. Espero que dessa maneira eles possam começar o ano um pouco mais feliz. Emerson e Zerbein, o Brasil cruza a faixa, o Brasil vence a São Silvestre. Aí a imagem já da moçada se preparando para a largada. Sempre aquela expectativa. É emocionante, hein, Ronaldinho, ver um brasileiro ganhar assim. Imagino vocês quando ganham aqui na São Silvestre, fora do país, é um negócio excepcional. É, quando ganha a gente pula, grita, tem que tirar a dúvida para fora, eu acho que é muito bonito. Fala quem vai ganhar a corrida. É difícil, eu tenho como uns 10 brasileiros que tem chance de brigar pela colocação. E tem os estrangeiros também, eu não gosto de falar nada, antes não falo nada. Não falo nada? Não. Como é que você vai ser comentarista assim, rapaz? Ah não, é meio difícil. Tá bom. Agora, é sempre bom a gente relembrar quais são as ruas, as avenidas de São Paulo que os atletas vão percorrer. São aqueles 15 quilômetros que terminam ali na dura subida da Brigadeira Luiz Antônio. Confira aí o percurso. O MASP é o ponto de saída para os 15 quilômetros da São Silvestre. Mais de 11 mil atletas que correm pela Paulista, formando aquele mar bonito de atletas que descem pela Rua da Consolação. Ainda aí tudo é festa, até chegar na Avenida Ipiranga, o cruzamento com a São João. E eles chegam até o elevado Costa e Silva. A corrida, neste momento, ainda está indefinida, mas alguns atletas começam a ganhar destaque. Largo Padre Péricles, Alameda Olga, Rua Margarida, Avenida Pacaembu. É o trecho mais baixo da São Silvestre. Depois a Marquês de São Vicente, Lusitânia, Avenida Rude e Rio Branco. Eles já estão subindo de novo, pelo centro de São Paulo. Mais um trecho de Avenida São João. Aí, Conselheiro Crispiniano, Viaduto do Chá, Rua Líbero Madaró, Largo São Francisco e a chegada da Brigadeira Luiz Antônio. Normalmente aí, a corrida se define. Quem vai ser o atleta que vai chegar à Avenida Paulista para comemorar a vitória na São Silvestre 98? E a gente está falando agora há pouco com o Ronaldinho sobre você chegar sem ser o grande favorito. O César Augusto está com um favorito, um atleta da melhor qualidade, mas que está sendo pouco falado, né César? Está aqui o Luiz Antônio dos Santos, bicampeão da Maratona de Chicago, campeão da Maratona de Fukuoka. Foi bronze no Mundial, na Maratona. Chega aqui, pouca gente falando de você, mas está bem, né Luiz? Olha, eu tenho treinado bem desde outubro, depois que eu vim da Maratona, onde eu fiquei treinando na Colômbia. Eu vim para o Brasil e continuei o treinamento. Então eu me sinto super bem. Agora a gente só torce para que a prova não seja muito rápida, porque eu sei que eu sou um pouquinho mais lento. Mas eu me encontro bem e espero fazer uma boa prova. Esse calor é bom para você? Com certeza, eu prefiro o calor porque, como eu te falei, tomara que a prova seja mais lenta. E devido a esse calor, com certeza, eu acredito que não vai ser tão rápido. Tá aí, o Luiz Antônio conhece bem o Ronaldinho, treinou muito tempo com o Ronaldinho. Bom, agora a gente vai relembrar os principais momentos da prova das mulheres, que aconteceu agora há pouco, com a vitória da Iugoslava. Vamos acompanhar então um compacto da prova feminina da São Silvestre de 1998. Veja aí, a largada foram 1.200 atletas participando da largada. Aqui na frente, o pelotão de elite. Aí mais atrás, as mulheres que cada vez mais participam da São Silvestre, dão também o seu colorido, o seu charme à prova. A Márcia Narlok, essa número 4 brasileira, começou se destacando. A Viviane Anderson, essa número 4 brasileira, começou se destacando. A Viviane ficou um pouco ali à frente. E a Marta Tenório, a equatoriana, mais lá para trás. À direita, sempre a presença da Oliveira Ievtich. Ela é uma iugoslava e que, na ficha de inscrição, estava como atleta, essa número 5, da Eslováquia. Aliás, ficamos muito tempo aí chamando ela de Eslovaca. E ela é uma iugoslávia de Belgrado, que chegou para participar da prova. E na ficha da organização, não é desculpa por um erro, veio como eslovaca. E ela não é eslovaca, ela é iugoslávia. Também teve a Jane Enigoto, do Quênia, liderando. Na altura aí, do elevado Costa e Silva, elas ficaram num bloco. Aí, Ronaldinho, nesse momento em que estão todas juntas, a corrida não tem definição? Ou o atleta sente, eu vou chegar? Esse grupo, por exemplo, que tem a Marta, tem a Oliveira, ou o atleta sente que vai chegar? Ali, mais ou menos, estava definido quem ia ser primeira, quem ia ser segunda. Porque começou a distanciar das outras atletas, que estavam atrás de uma massa, Viviana, que puxou no começo. Aí, a Eslovaca veio, veio acompanhando. Você chega na Brigadeira, você é campeão. Aí ainda estavam a Marta Tenório, a Jane Enigoto, do Quênia, e a Iugoslávia, a Oliveira e Evvitch. As três estavam juntas. Para você, Lauter, foi surpresa ela chegar, encarar 33 graus, e bater a Marta Tenório, que ela veio tímida e discreta durante a prova inteira. Foi aquilo até que nós conversamos. Ela entrou credenciada, campeã europeia dos 10 mil metros, ela pegou uma pedreira lá para ser campeã europeia. Ela ganhou de Sônia Sullivan, ganhou de uma italiana que está correndo muito. Ela veio mostrando que é veloz e resistente. O problema maior era a temperatura. E está quente. Pela cor dela, você vê que ela deve ter sofrido bastante. Aí ela começou a largar, Ana, a Brigadeira. Ela suportou as duas ou três quebradas da Marta Tenório, que a Keniana não suportou na segunda, a Keniana ficou. Ela suportou e ainda impôs o ritmo dela mais perto da chegada, faltando 2 quilômetros, 2,5 quilômetros e foi abrindo. A participação das brasileiras para você, a Cleusa Maria, na quinta colocação, a gente está vendo aí a Cleusa, foi uma participação boa do Brasil? Você esperava um pouco mais ou é isso mesmo? Está lá no pódio, está entre as cinco, seja com quem for, é legal. Não que eu seja muito exigente, mas achei ótimo. E a Cleusa era considerada pela gente também uma das possíveis vencedoras, mas eu gostaria de ver mais brasileiros no pódio. Gostaria de ver a Márcia, a Viviane, se não tivesse saído tão forte, talvez pudesse ter chegado ali entre as cinco também. Gostaria mais de ter visto. Todos nós, né? Chegaram aí a Oliveira Evditch, da Iugoslávia em primeiro, a Marta Tenório do Equador em segundo, depois a Janine Goto do Quênia, a Erika Lafonte do Chile e a Cleusa Maria do Brasil chegando aí. E foram as cinco primeiras colocadas. Está aí a premiação para a Iugoslávia. Mais uma vez eu repito, na ficha dela estava que ela era uma atleta da Eslováquia, ela é, na verdade, de Belgrado, da Iugoslávia, e venceu com brilhantismo, marcando um tempo melhor do que o tempo do ano passado, a Oliveira Evditch, vencedora da prova feminina da São Silvestre de 98. Daqui a pouco tem a prova masculina. Está faltando pouco tempo para a largada, Regis Rezin. Cleber, tem um representante aqui do Saddam Hussein, que está, pelo jeito, revoltado com o Bill Clinton. Para você que está acostumado a fugir de bombas lá, correr aqui é mais fácil? Olha, quem foge das bombas lá no Iraque, para aqui é um passeio, né? Eu quero parabenizar o povo do Brasil, eu quero que o Bill Clinton não jogue bomba no Iraque. Eu sou representante do Saddam Hussein, e eu quero a paz mundial. É, vai ter que levar o Bill Clinton na corrida. E o pessoal... Saddam Hussein, vai lá, volta para o teu lugar, lá para a turma. Vai lá. E o pessoal aqui está se preparando. Tem um cordão de isolamento aqui, que é para evitar que o pessoal venha para cá. Está todo mundo preparado para a corrida, hein? Quero saber o seguinte, é muito suor, aí a gente está vendo o calor, está grande. Quem é que botou desodorante aí? Levanta o braço. É, mas levantando o braço não parece muito. Passa. Aqui, junto aos atletas de elite, já posicionados, eles ficam no aquecimento em vários lugares aqui da Avenida Paulista. O Emerson Izerbem, por exemplo, estava a uns 200 metros daqui e vem agora, momentos antes da largada, para se posicionar junto com os outros atletas. Emerson, você é uma das grandes esperanças brasileiras. Vai derrotar o Tergá de novo naquela subida da Brigadeiro? Precisa chegar no começo da subida primeiro, para depois pensar em ganhar, né? Eu acho muito difícil acompanhar o início de prova deles, é muito rápido e é difícil para a gente brasileiro. Então, a primeira coisa é que hoje o dia está quente, como eu gostaria que estivesse mesmo. Espero agora a prova lenta no começo, aí a gente tem mais chances. Vamos ver. O Tergá andou perdendo algumas provas esse ano, ele bateu o recorde da meia-maratona no começo, depois andou perdendo para o Ramala, outros atletas. Você acha que isso te favorece, o Tergá não está em uma forma tão boa esse ano? Não, isso mostra que não é o único forte, né? O Ramala está aqui também. Tem o John Morapede, também está aqui. Tem os brasileiros, tem o Eduardo, tem o Valdenor dos Santos, que eu ouvi falar muito pouco, mas eu conheço, perdi para ele esse ano também. Quer dizer, tem muita gente boa aí, é difícil saber, a prova é muito forte. É, mas são muitos corredores, dizem que a São Silvestre é a prova mais difícil para eles, a prova mais difícil que eles conhecem, nessa distância, com esse calor. Para você, o que decide a São Silvestre? Ah, é difícil. Eu acho que eu venci o ano passado por causa de uma característica particular. A prova foi lenta, me ajudou muito, chegou no final e estava bem. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu acho que o que decide é a determinação e o estado que o cara está no dia. No ano passado, você era praticamente um desconhecido, do grande público. Esse ano, o favoritismo é um peso? Não, eu tenho que admitir que, por ter vencido no ano passado, eu sou um pouco mais favorito esse ano. Mas isso prova também que tem muita gente que também é desconhecida e que pode ganhar. Certo? O Emerson Zerben chegando aqui, junto ao pelotão dos favoritos, para correr a São Silvestre, ele que chega esse ano como um grande favorito ao lado do Poltergat. Oelo, Brasil e Quênia na São Silvestre. Cléber Machado. Beleza, a participação dos repórteres da Globo. Olha que coisa linda. A Avenida Paulista absolutamente tomada pelos atletas. Eles vêm fazendo piada, fazendo graça, fazendo tudo que têm direito, representando as mais diversas regiões do país, dando mensagem de amor. E o público, que tem também uma presença importantíssima na prova. Esse é o pelotão que vem para fazer a alegria, que vem para fazer a festa. Mais à frente, o pelotão de elite. Os atletas que vêm para competir, para valer, para brigar com chance de conseguir grandes resultados, de conseguir vitória, de conseguir o lugar mais alto do pódio. São vários.